A partir de agora você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Durante todas as semanas nós ficamos trabalhando um tema para mostrar para você. O tema desta semana e deste programa em especial é humanização nos hospitais. Será que isso é realidade ou isso só acontece nos grandes hospitais ou nas grandes cidades? O tema interessa os 295 municípios do estado de Santa Catarina. E nós convidamos Cláudia Rodrigues que é a coordenadora do setor de humanização do Hospital Regional de São José aqui na Grande Florianópolis para abordar este tema. Cláudia, obrigado por aquecer o nosso convite. Tem humanização em todos os hospitais ou isso acontece de vez em quando e as autoridades têm que tomar providências? Com a Política Nacional de Humanização instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, todos os hospitais estão, sim, se adequando para que o serviço humanizado esteja presente, sim, na assistência de todos os hospitais, com favorecimento, é lógico, aos usuários do SUS, né? Todos os hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde têm que se adequar, sim, a essa política, né? De humanização. O que é que acontecia que gerou esse tipo de comportamento por parte do Ministério? Ou obrigou o Ministério a tomar essa iniciativa? Muita reclamação? É. A condição do tratamento em si, do usuário, as condições, o crescimento da tecnologia assistencial, que deixou um pouco o lado, né, humanizado, mas sim voltado para... Só se pensou em tecnologia. Somente em tecnologia fizeram com que transcedesse essa política para um atendimento, então, dessa forma, né? A questão da humanização, quando se fala na humanização, nós temos até que tomar cuidado em relação à palavra pelo fato das relações, do próprio cuidado, ser entre humanos. humanos. Então, essa faz a diferença. Soa um pouco estranho, né? Humanização, se só tem humanos ali, né? Se só tem humanos, né? Mas essa política veio realmente para interferir no modo do trabalho, do processo, cuidado do próprio usuário, né? Até estamos acostumados com a palavra paciente dentro de um hospital, mas que, na verdade, ele se torna usuário do SUS. E essa política também, ela visa muito o respeito de cada pessoa como um cidadão de direito. Então, é nesse sentido que todos os hospitais e toda assistência voltada dentro dos hospitais tem que ser voltada para o usuário também, né? Porque a política em si fala de três sujeitos muito importantes na questão do cuidado, que seriam os gestores, os próprios funcionários do hospital e também os usuários, né? Por reconhecer essa questão de direito de cada um, seria uma inclusão, um fato novo de se trabalhar a saúde no processo, né? De trabalho. Cláudia, me diga uma coisa. Tomara que você me diga que não. É comum no atendimento hospitalar, a Maria, vamos supor, esse paciente é do SUS, ele vai receber um tratamento não tão condigno quanto um particular ou um que tem um plano de saúde? O hospital regional, ele é um hospital 100% SUS. Então, na verdade, trabalhamos com o hospital... Para que isso não aconteça. Porque nós não temos o de convênio no hospital. Mas isso pode existir em outros hospitais. Em outros hospitais que vão também. Você acha que isso pode acontecer em outros hospitais? Outros hospitais geralmente são conveniados e tem esse recurso de estar utilizando o convênio. E que também estão preocupados nessa política de humanização em relação ao atendimento. Porque, como eu mencionei, a questão é o respeito, é o ouvir o usuário, né? E o usuário não somente do SUS, mas o conveniado entre uma clínica particular, né? O nosso hospital, o hospital regional, é 100% SUS. Então, a gente tem que se adequar à política. Tanto é que nós temos várias ações que promovem, né? Que facilitam... Tem reciclagem? Essa reciclagem do pessoal, aprender novas técnicas e tal? Lembrando como o hospital é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. Inclusive está acontecendo, em própria Florianópolis, um curso de formação do Comitê Gestor da Política Nacional de Humanização. E essa reciclagem se dá através de todo esse processo de formação e também encontros. a permissão de várias, o Estado todo, terem representantes em entidades particulares, entidades do Estado, e que pensam e que trabalham... Da mesma maneira. ...essa política de humanização, onde interagem com as suas ações dentro de cada entidade. Exatamente. É uma troca de experiência. Isso é a coisa mais importante, essa troca de experiência. Cláudia, nós vamos acompanhar agora um trabalho feito pela Fernanda Fautora, visitando, inclusive, aquele atendimento que é prestado em domicílio. Vamos ao trabalho da Fernanda no Espaço Cidadão. Hoje o atendimento é diferenciado, fora do hospital, na casa do paciente. A equipe do PAD, Programa de Atendimento Domiciliar do Hospital Regional de São José, chega logo no início da tarde, na casa de Seu Volney. Operado há um mês, ele recebe a visita de médicos e enfermeiros frequentemente. A gente verifica as sinais vitais, vê controle de diabetes e vê como é que o paciente está sendo cuidado também, se tem familiares que têm condições de fazer curativo, se não tem, a gente orienta, explica e vem auxiliar sempre que possível, solicitado. Verificar a pressão, se os medicamentos estão sendo administrados corretamente, fazer o curativo, o paciente recebe todo o suporte que precisa dentro de casa, perto dos familiares. É muito bom, muito legal. É melhor do que estar lá no hospital? Ah, é, que aqui o cara em casa se sente mais à vontade, mais tranquilo, né? Porque lá ali, o cara se vê tipo uma prisão ali, bem-vindo, só no quarto ali, não sai. Aqui em casa o cara tem mais liberdade. Olha, para mim tem sido nota 10, porque qualquer coisa que eu precise, eu só ligo e eles prontamente já estão aqui me auxiliando, me ajudando, enviando, né, material, coisa assim que falte, né? Então, para mim está sendo maravilhoso. Mesmo, porque a enfermeira de lá também é muito ririda, ela mesmo diz, olha, se eu não tiver, já tem os números, tudo ali para a gente ligar até final de semana, aconteceu qualquer coisa, fiquei em dúvida, eles não estão trabalhando lá, eu ligo para o técnico, ou ligo para ela, e ela já vai me orientar o que eu tenho que fazer. O objetivo do programa é reduzir o período de internação. Para os pacientes funciona como um serviço que preza pela parte humana do processo, porque ele sai do hospital, vem para casa, ele deveria ficar no hospital se não tivesse programa, ou ficaria no hospital se não tivesse programa, e ele vem para casa. Em casa ele fica, no ambiente dele, que é um ambiente domiciliar, junto aos seus parentes, entes queridos, é o seu habitat, né? Então, é uma humanização para ele, né? Ele se sente melhor, bem melhor. E a gente tem essa experiência no dia a dia, que quando o paciente sai do hospital e vem para casa, ele melhora um montão. Benefícios para os pacientes e para o hospital. Se o paciente tem a importância da humanização, do atendimento, onde ele vai para o seu habitat, para o seu lar, para a instituição, significa o quê? Que tira mais um paciente, desocupa um leito. Isso chama-se desospitalização. Desocupando um leito, esse paciente vindo para casa, automaticamente um leito fica sobrando. E aí alguém que está na fila de espera sobe. Além do que, esse paciente, se ele vem para casa e não tem uma assistência domiciliar, nós temos esses dados, ele volta com muita frequência para o hospital de novo. O atendimento traz tranquilidade para toda a família. Dona Leda tem visto de perto a melhora diária do marido. Dez vezes está em casa, que pelo menos pode estar sentadinho aqui, né? Aí pode vir um vizinho conversa, distrai, isso é aquilo, né? Então tem esse apoio psicológico todo assim. E a pessoa se reanima, como ele se reanimou bastante. Ele estava caído, coisa assim, né? Hoje em dia já está bem, bem tranquilo. Cláudia, a Fernanda mostrou um atendimento humanizado domiciliar. Isso proporciona uma ocupação no próprio hospital maior, porque você não se livrou da Maria, você levou a Maria para o convívio. E todo mundo sabe que o convívio junto aos seus familiares em casa é até fator de uma recuperação até mais rápida. Isso tem acontecido? Sim, nós temos o programa de internação domiciliar que faz todo esse acompanhamento, que na verdade é um trabalho bastante humanizado, onde o cidadão realmente se sente valorizado, atendido, né? Tornando toda a questão da política, né? Firmando mais ainda essa interação, essa intervenção e essa proposta inovadora, nova de trabalho em relação à questão da humanização. No hospital, a gente sabe que pela complexidade da própria instituição, da própria unidade, né? E da amplitude da missão que o hospital tem em recuperar, em restabelecer, a gente sabe que isso também causa um estresse. E como mencionado anteriormente na entrevista, a gente vê a capacidade, né? O que traz o fora do hospital e o paciente, o usuário também internado, né? Que essa situação de estresse, de recuperação, de restabelecimento, né? Do hospital fica mais difícil, né? Então é por isso que também o serviço de humanização, ele trabalha com algumas ações dentro do hospital para que esse usuário que não tenha condições de ficar internado em sua residência ou que não tenha condições de receber alta ainda, né? Ele tenha um período de permanência um pouco mais... Abreviado. Tranquila, né? Trazendo alguns momentos seus, porque a gente sabe que um processo de internação seria individual, mas é um processo difícil, porque tu acaba deixando toda a tua família, teus afazeres, tua casa, teus pertences, para tornar uma rotina hospitalar, né? Com exames, com investigação. E essas ações promovidas pelo setor, pelo serviço de humanização, traz também com que ele se sinta mais à vontade e veja o hospital de uma outra forma. E essas ações, então, nós temos a visita aberta entre crianças que possam visitar os seus pais, familiares, avós, e o que traz um resultado muito, muito importante para eles, muito bom, as, na verdade, os relatos... Quero ver meu netinho, minha netinha. Isso, e a gente sabe que isso, sim, faz com que o processo de doença fique mais tranquilo, se recupere, se restabeleça melhor, atingindo o objetivo do hospital, né? Então, esse momento é muito gratificante, tanto para nós, do hospital, do serviço de humanização, quanto para o paciente, para o usuário, que recebe essa visita do seu ente querido, o seu neto, sua criança, podendo estar no hospital. Isso é muito interessante também, né? Então, tem várias ações relacionadas ao serviço de humanização, à prestação, ao cuidado com esse usuário. Muito obrigado por hora, Cláudia. Nós vamos a um intervalo agora e já voltamos com o Espaço Cidadão. Nós estamos tratando hoje de humanização nos hospitais. É um tema muito importante e um atendimento humanizado pode até antecipar a saída de um paciente de um hospital. Nós estamos conversando com Cláudia Rodrigues, que é coordenadora do setor de humanização do Hospital Regional de São José, aqui na Grande Florianópolis. Já voltamos. Música Música Estamos retornando pela TVA com o programa Espaço Cidadão. O tema que está sendo abordado hoje interessa todo o estado de Santa Catarina, mesmo que a Cláudia Rodrigues seja coordenadora do setor de humanização do Hospital Regional. Mas tudo aquilo que ela conversar a respeito disso pode ser estendido para qualquer hospital em todo o território de Santa Catarina. Cláudia, qual é o maior problema para tornar essa humanização hospitalar uma coisa de rotina? O processo de trabalho em si é a questão de ver a política como nacional de humanização transcendendo todas as barreiras, realmente. é o indivíduo respeitar o outro, é o indivíduo, é o profissional saber ouvir o outro. Como eu mencionei, a Política Nacional de Humanização acredita que cada pessoa é um cidadão de direito. E cada um tem uma cabecinha diferente, né? Então, no hospital, devemos trabalhar não pensando somente no que a gente sabe teoricamente em relação à prática do cuidado daquele usuário. Ou a questão do gestor em relação ao funcionário. Temos que criar uma dinâmica onde gestor, usuário e funcionário tem um ambiente, se sinta bem naquele ambiente. Funciona como uma engrenagem. Uma engrenagem. E essa política veio para unir esses três, ouvir esses três. É um modo de inclusão e de fazer saúde diferenciado. Então, é importante que a gente continue e trabalhe esse processo. E para isso, a gente faz capacitações, a gente fala sobre o tema, a gente escuta. Temos a escuta qualificada com a ouvidoria, onde o usuário pode estar indo, de alguma forma, fazer uma queixa, levantar um problema dentro do hospital. Até dar uma sugestão. Ou dar uma sugestão, um elogio, que também recebemos. E que, na verdade, a gente trabalha em forma de resposta para esse usuário, né? Para o funcionário. Então, temos várias ações que fazem com que esse trabalho seja um trabalho diário. Vou te fazer uma pergunta bem complicada, que me surgiu agora, assim, do interesse mais do jornalista. Tem paciente que chega e diz, eu gostaria de ser atendido por aquela moça que me atendeu ontem, e não você. Empatia existe, né? Existe, né? E a gente sabe disso. E como é que vocês reagem numa situação dessa? Quem atendeu o paciente X não foi a Maria de ontem, foi o Antônio de hoje. Eu acredito que o profissional que está ali no momento, eu acho que fica um pouquinho achateado. Mas ele tem que compreender que ele também pode ser o preferido de um outro paciente. Eu acredito que é a maneira de tratar as pessoas mesmo. De empatia, de como você estabelece um momento de comunicação. O hospital é muito complicado, pelo fato de você estar num momento debilitado da sua vida. Você está precisando de ajuda, você está precisando de um recurso. E nesse momento, a pessoa, o profissional, que se põe à frente de um usuário, numa situação fragilizada, e como ele se posiciona, isso sim faz criar um vínculo. Isso sim faz com que ele volte, e que pena que aquele profissional não esteja. Nada contra o atual que está atendendo, né? Nada, nada, sim. Mas o fato da empatia realmente, do vínculo, de ser tratado bem. Então, essa sim é uma condição bastante complicada. Porque todos somos humanos e sabemos que não estamos nos nossos alguns dias. Mas num hospital a gente tem que esquecer o ladinho do problema. A gente tem que... Atendimento humanizado. Você sentiu muita diferença nos últimos meses? Por exemplo, 12, 13? Com relação ao comportamento dos pacientes. Porque aquela história, criticar é rápido. E elogiar é uma coisa mais problemática. A minha pergunta é nesse sentido. Você viu mudanças? Olha, com as ações que realizamos dentro do hospital e atendemos tanto usuários como os funcionários, temos algumas respostas positivas, sim. E o que faz com que os gestores, que são bem colaborantes, são bem participativos, aceitem todas essas ações, realmente são a postura do profissional, que ao receber alguma ação, ele demonstre vontade maior de estar trabalhando, de estar desenvolvendo as suas atividades. E os relatos também, principalmente dos usuários, né? Que também disponibilizam de serviços e ações dentro do hospital voltadas para esse trabalho de humanização, que também são os relatos muito positivos. Cláudia, vamos acompanhar agora com a Fernanda Fontoura, a nossa repórter, um trabalho que ela realizou com atendimentos dentro do hospital. Vamos acompanhar. Ao contrário do que muitos pensam, um hospital não precisa ser apenas um ambiente para o tratamento de doenças. É o que tem mostrado o Hospital Regional de São José, que oferece serviços na área de educação e diversas atividades paralelas para funcionários, pacientes e familiares. As ações fazem parte da Política Nacional de Humanização, implantada no hospital desde 2006. O objetivo é aprimorar a relação entre paciente e servidor. O setor de humanização também oferece, durante a semana, serviços gratuitos de reiki e arte marricare. As técnicas são aplicadas por profissionais voluntários. O reiki traz tranquilidade, trata ansiedade, trata a parte energética, que a gente trabalha mais com a parte energética. Então, com a imposição das mãos, a gente canaliza a energia do universo para estabilizar e equilibrar a energia do paciente. Energia, como tudo no universo, é energia. Então, a gente equilibra essa energia por completo. Os funcionários se sentem mais dispostos? Mais dispostos, mas, assim, entende mais a doença, os doentes que eles cuidam, né? E tem gente que pede para a gente ir nos quartos, para aplicar, para a gente se sentir bem. Um dos destaques da programação é o Carrinho da Cultura, que percorre todas as unidades do hospital duas vezes por dia, distribuindo livros e revistas aos pacientes, familiares e funcionários. A gente pega vários livros e revistas, passamos pelos quartos, pelo acolhimento aqui na emergência, inclusive onde nós estamos, é para interagir junto aos pacientes, né? Até porque a leitura a gente faz uma viagem quando lê um livro, né? Então, isso é muito bom. Eles ficam muito tempo, às vezes, aguardando uma cirurgia, ou mesmo, assim, sozinhos, solitários, sem os entes queridos por perto, né? Então, aquilo ali é uma maneira de se distrair, de, sei lá, de se sentir melhor, talvez esquecer um pouco o mundo, ou aquela aflição, ou a dor, muitas vezes, né? E acabam viajando na leitura. Eles adoram? Adoram, adoram. Pô, é excelente para a gente aqui. O pessoal aqui, às vezes, ficam calados, não têm o que falar, às vezes, não encontram uma página de conversação. E a revista, primeiro, tem momentos que a gente lê da revista, né? É um ambiente para nós até satisfatório, que a gente está descansando, está lendo uma revistinha, e até o silêncio é uma paz para o pessoal aqui. Internada há nove dias, à espera de uma cirurgia no fêmur, Rafaela também adorou a iniciativa. Legal, porque aqui a gente não tem outra opção a ver televisão e ficar conversando com os colegas, né? De quarto. É legal ficar se distraindo, ter alguma coisa para, assim, né? Ajuda a passar o tempo. Sim. Bastante. Ler sempre é bom. Ler sempre é importante. A leitura, acredito que até ajuda o próprio paciente. A moça ficou esperando sete ou oito dias para fazer a cirurgia. Mas, e esses sete dias, talvez a família seja de longe, não pudesse estar presente aqui, não tivesse condições de um estado aqui na capital. Ela substitui a presença dos familiares com a leitura. A reação é positiva, então, até na hora, antecipando isso, a hora da cirurgia? Sim, a reação é sempre positiva com essas ações, né? E por isso que nós sempre voltamos e trabalhamos essa questão. O Carrinho da Cultura é um projeto, no caso, o Momento do Saber, onde também tem outras ações vinculadas a esse projeto Momento do Saber. Então, também temos propostas, né? De estarmos disponibilizando computador, leituras. Pois é, e... Então, tudo para tornar... Esses livros são adquiridos ou são até... Alguém pode doar? Sim, sim. Na verdade, nosso trabalho é só através de voluntários e também de doações. Inclusive, agora mesmo, ganhamos 241 livros, né? Doados, sempre doados. Muitos funcionários também fazem essa doação, e que é muito gratificante porque nós, dentro do hospital mesmo, nos ajudamos, onde torna o movimento maior em relação à questão da humanização e desse atendimento humanizado, que é muito importante, através de campanha que nós mesmos do serviço, do setor, a gente estabelece no mural em relação a doações, aos voluntariados, sempre atentos, né? Para aqueles que gostariam de estar desenvolvendo algum tipo de trabalho, né? Ou então de doação para o nosso serviço, né? Continuarmos, para darmos continuidade. Atendimento humanizado. Você está satisfeita 100% com o que acontece no Regional de São José? Ou nunca a gente chega naquele objetivo final? Como no início, nós até comentamos a relação de não banalizar... Banalizar? Banalizar. Desculpe, banalizar a condição de humanização, porque se dá, entre humanos, a questão do relacionamento, a questão do respeito, de ouvir, e a gente sabe, então, o quanto é difícil realmente voltarmos todo esse atendimento para o que nós não gostaríamos da gente, de fazermos, de passarmos para uma outra pessoa, o respeito, a condição de estarmos atentos ao cuidado. Então, é difícil manter esse atendimento humanizado, porque tratamos da questão do ser humano em si. Pessoa é pessoa, né? Pessoas é pessoas. O Walter hoje pode ter um comportamento e amanhã é completamente diferente. Isso. Como a Cláudia também, né? E por tratar do ambiente hospitalar, que, na verdade, agrega o estresse, agrega a condição de estar doente. A tensão de uma cirurgia, de uma doença. A tensão, a demora, pelo fato de algum dispositivo técnico não estar no momento. Aí você tem que protelar o atendimento. A questão da família não estar presente, né? Porque a família sempre pensa que quem foi mal atendido foi o parente dela, e ela esquece o conjunto do hospital. O conjunto, né? Com certeza estamos trabalhando para toda essa questão do atendimento humanizado, que, na verdade, seria um dispositivo da própria Política Nacional de Humanização, que é o acolhimento. Então, trabalhamos sempre voltados a esse acolhimento, que seria esse atendimento inicial, né? Ao nosso usuário. Cláudia, muito obrigado por aqui ser o nosso convite, falar sobre o esquema de atendimento humanizado no regional. Muito obrigado. Nós entrevistamos Cláudia Rodrigues. Ela é a coordenadora do atendimento humanizado no Hospital Regional de São José, mas que atende a grande Florianópolis e atende também muitos e muitos municípios no interior de Santa Catarina. Este foi o Espaço Cidadão desta semana. Voltamos na semana que vem com um tema bem diferente, mas eu tenho certeza, o seu nível de interesse será o mesmo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri